Essa aqui é pra aqueles casais que brigam no final de semana e saem pra curtir naquelas casas noturnas onde todo mundo conhece, né? O nome da música é Tenka Bar essa noite! Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A desculpa do a vida, eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí! Tenka Bar essa noite! 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 Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, lembra já no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Mas cuidou pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A Deus curta a tua vida, eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí, conta a vida Vem cavar essa noite Vem cavar essa noite Vem cavar essa noite Vem cavar essa noite Essa noite Vamos embora, vamos embora a banda Eita porra, eu tô na melhor festa do mundo Hoje a noite é nossa É isso aí pessoal Tem que acabar essa noite Já paramos aqui Estamos com o Mivaldo Marques, o rei do Lambadão E do Piseiro, né Estamos aqui no bar, chove lá fora E aqui dentro só pinga Isso aí, estamos juntos Lugar certo, né Tem que acabar essa noite, pessoal Já coloquei essa música, que é uma música de trabalho dele E é o seguinte, nós vamos aqui pro lado de Minas Gerais Eu não sei de onde ele é não Mas nós estamos em Minas Gerais, no bar, chove lá fora E aqui dentro só pinga Nós vamos ali pra Barbacena Estamos juntos aí Um abraço aí pra todos nossos amigos Um abraço pra Maria Fátima Corrêa Que é de Minas e a Vanderleia Também que é de Minas Gerais Pessoal de Minas Gerais Um abraço a todo mundo E é o seguinte, hoje é o máximo Dez, quinze minutos o máximo E não vamos fazer E se atingir a pontuação de três mil visualizações Em menos de dez dias Nós vamos pra uma carreta na live E na live você já sabe É uma hora, é o CD completo Um abraço aí também pra canal nostálgico Rony de Souza Da Juan Ferreira Divulgações E Flávio Silva Divulgações E nossos amigos todos aí da nossa live Maria, Vanderleia, Joselita João, José O Mauro, o Otávio As Gildas, as Rosas, as Selmas E todos vocês Que é muita gente, né? Abraço pra vocês Que estão todo dia, dezenove horas No outro canal Que eu vou deixar aqui na descrição Carlão Costa Carreta Live Top Show, hein? Tamo junto, hein? Eu vou deixar aí na descrição Logo no comecinho ali Você já vai Aí no celular aí Mostrar mais ali e tal Você já vê ali E a Crick vai lá pra nossa carreta Top Show lá Que é todo dia, dezenove horas Um artista de dois artistas diferentes Por noite Uma hora, hein, pessoal? Bora lá Nivaldo Marques O rei do aprizeiro E da lambada Do lambadão, hein? Solta mais aí Vamos que vamos Gusta Serrote Divulgações O Moral de Serrolândia Essa mulher tá cheia de lamento Porque brincaram com teus sentimentos Porque brincaram com teus sentimentos A mulher quando ama Se entrega por toda a vida Mas se for enganada Faz coisa que Deus duvida Ela é uma dama Que honra a fidelidade Mas também extermina Que age com falsidade Muito mais perigosa Que bala perdida É mulher traída Ela joga granada Depois sai batida É mulher traída E calouca subiu preparando a comida É mulher traída E adorando a banho de água fervida É mulher traída Essa mulher tá cheia de mágoa Essa mulher tá cheia de mágoa Não cabe mais nenhuma gota d'água Não cabe mais nenhuma gota d'água Essa mulher tá cheia de lamento Essa mulher tá cheia de lamentos Porque brincaram com teus sentimentos Porque brincaram com teus sentimentos A mulher quando ama Se entrega por toda a vida Mas se for enganada Faz coisa que Deus duvida Ela é uma dama Que honra a fidelidade Mas também extermina Que age com falsidade Muito mais perigosa Que bala perdida É mulher traída Ela joga granada Depois sai batida É mulher traída E coloca chunguinho preparando a comida É mulher traída E adora dar banho de água fervida É mulher traída E deixou a mulher de espiela caída É mulher traída Se não pega na volta Ela pega na ida É mulher traída E deixou a tu com a mão ferida É mulher traída Com um minuto e um minuto Acabar com a tua vida É mulher traída Se ela não pega na volta Ela pega na ida É mulher traída Ela joga granada E depois sai batida É mulher traída Muito mais perigosa Que bala perdida É mulher traída Se não pega na volta Ela pega na ida É mulher traída Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mais uma do verão Mais uma do verão Meu parceiro Márcio Vito Pissirico Acertou mais uma Vamos embora Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia A time é forte Nós vamos parar Tô de pato só querendo lazer Vamos botar o bumbum pra trabalhar Chama as meninas que sabem mexer A time é forte Nós vamos parar Tô de pato só querendo lazer Vamos botar o bumbum pra trabalhar Chama as meninas que sabem mexer Chegou As secretárias do mês Que vai dar o treinamento pra vocês Chegou As secretárias do mês Que vai dar o treinamento pra vocês Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar A time é forte Nós vamos parar Tô de pato só querendo lazer Vamos botar o bumbum pra trabalhar Chama as meninas que sabem mexer A time é forte Nós vamos parar Tô de pato só querendo lazer Vamos botar o bumbum pra trabalhar Chama as meninas que sabem E chegou Chegou As secretárias do mês Que vai dar o treinamento pra vocês Chegou Chegou As secretárias do mês Que vai dar o treinamento pra vocês Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Que vai dar o treinamento pra vocês É isso aí Do lambadão e do piseiro Vamos ficando por aqui Tem que acabar essa noite Hoje tem pão de queijo Um abraço a todos aí Hoje vamos ficando com esses 11 minutos aqui E vamos aguardar Vamos pra carreta Fazer o CD completo Todo dia às 19h Link aí Aqui nesse vídeo Pessoal Ali no mostrar mais Primeiro link ali Já vai lá E clica E deixa marcadinho Salvo No seu celular aí Valeu Carreta top show Todo dia às 19h Nivaldo Varks Vai estar lá Abraço a todos Fui gente Tchau Tchau Tchau